Um dos pontos turísticos aqui da capital vai ficar de cara nova. A restauração das escadas do mercado público de Porto Alegre começa nesta semana. A reforma faz parte da adequação ao plano de prevenção e proteção contra incêndios para reabertura do segundo piso. O trabalho de restauração vai ocorrer nas escadas laterais do mercado público de Porto Alegre. Atingido por um incêndio em 2013, o segundo piso continua parcialmente fechado. O local ainda precisa de reforma e adequações para ser reaberto. Essa parte da obra está sendo paga pelos lojistas do prédio para agilizar a revitalização. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 40 dias. Enquanto isso, o funcionamento do mercado público não será afetado. As demais reformas deveriam ser feitas pela prefeitura. Porém, a administração pública já avisou. Não tem dinheiro para financiar a obra.